Que ele era um usuário de, enfim, e pá, desrolavam umas drogas, e ele sumiu, ele pegava ali um fumo comigo, né? Pegava um craque ali comigo, enfim, pegava umas drogas ali, que eu já tava nesse ramo de empreender. Por isso que o cara é bom. Você era o empresário, você não entendeu? Você era o empresário. O cara já tava nesse ramo de... Você não era funcionário. Não, o cara já tava nesse ramo de empreender, sem um empreendedor. Foi incrível. Então, só que muitos foram empreendeiros demais e acabaram, né? Empreendidos. Prendidos, né? É, então, pô, presos. Então, esse maluco ia lá, pá, isso aqui daqui a pouquinho ele sumiu, e ele tava crente. Já parece, pá, crente, pá, falando dos bagulhos de Deus. Quanto tempo depois? Tipo, ele sumiu, tipo, coisa de dois, três meses, quatro meses. Ah, merreca. É, mas já apareceu muito louco o crente. Hoje ele é pastor, pá, também foi outro de verdade, também, que saiu. Ele, peraí, ele saiu louco e apareceu mais louco ainda. Não, ele, é, tipo assim, ele pegava o bagulho comigo e daqui a pouquinho ele sumiu. Aham. E daí ele aparece crente, pá. Não, pá, passou um dia na rua lá, onde é que eu ficava numa esquina perto de casa, vendendo. Passou lá e, tipo, ô, Venegão, ô, nem era Venegão, era Negão esse mesmo. Ô, Negão, pô, vamos na igreja, pá, isso, aquilo. Daí, na igreja dele. Não, tô indo na igreja assim, pá, 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 uma igreja massa, tô participando de uma célula, não sei o que, pá. Falei, não, não, não vou. Daí deu aqueles papos lá. Cara, a Bíblia diz que vem como está, tal, 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 tal. Eita, já chegou o crente no bagulho. Já chegou o crente. Daí eu, pá. Beleza, daí ele foi lá, tentou me evangelizar uma vez, não deu certo. Segunda vez, não deu certo. Na terceira vez, era meio que uma pegada de fim de ano, assim, fim de ano eu ficava muito depressivo. Você já tava, é... Entendeu? Fim de ano eu ficava muito depressivo, porque, tipo, pá, o pessoal ali... Já tava vulnerável. É, o pessoal sumia, pô, ia partir suas casas na praia, a mãe eu não conseguia nunca ver, o meu coroa era fim de ano, assim, ele tocava na noite, sumia também, pá. E, meu pai, assim, ó, ele parava um tempo em casa e um tempo fora. Então, quando o cara... Eu tenho que pontuar isso. Quando o cara fala que eu morei sozinho, é porque eu tinha um pai e uma mãe, mas eles não estavam presentes na minha vida. Aham. Entendeu? Eu fiquei morando um tempo, literalmente, sendo que... Quem cuidava eram os parentes. É, os parentes, a minha irmã, que era da igreja, que eu ia lá bater um rango lá, um vizinho que eu ia ficar de miguelagem meio-dia na porta dele lá pra ver se... O que que é isso? Esses cheiros de carne, é carne? Pra ver se rolava um rango lá e ficava com aquela carinha do gato de bota, tipo, me enxerga aí. Ô, caramba, esses caras existem ainda, mano. Tipo assim, ó, me enxerga... Pô, aquela carinha assim do gato de bota, tipo, meio-dia na casa dos outros, cara. Bem pá. Esses caras existem ainda e eles são do Jardim IP. Então, tipo assim, ó, pô... Então, eu fui... Eu tive uma parte que os vizinhos ali do bairro me ajudaram na minha criação também, né? Na minha formação. Era a favela onde você morava ou não? É assim, ó... A minha cidade, ela não tem favela. Ela tem uma comunidade. É, aqui eu sei que fala, né? Comunidade é uma favela. É, nomenclatura... É periferia. Não, eu digo assim, eu digo a estrutura, tá ligado? Barrato de pau, chão de barro... Não, 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 não. Sem infraestrutura nenhuma, saneamento básico... Não, 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 não. Eu... É um bairro... É um bairro... Suado, rua de asfalto e pá... Era a rua de lajota, né? Lá fala lajota. Lajota, é o paralelepípedo? É, isso mesmo. É essa fita mesmo. Aquelas pedras. É, então já era assim a minha rua, né, cara? Só porque era um bairro um pouco mais afastado do centro. Tipo, lá de onde é que eu morava até o centro dava 10 minutos, mais ou menos, de busão. Então, mas era onde é que rolava todo o movimento, né? Da droga, enfim. Tinha abertura pra isso. Tinha abertura. Coisa que no centro não tinha. É, tinha... No centro tinha bem pouco, assim, né, cara? Ou era alguém de bairro, né? Que levava... Que ia pra lá e... Que ia lá pro centro, pros fliperamas, ou na frente da escola, vender. Você aí, que nasceu em 2000, fliperama... É. É um lugar que a gente ia pra... Uma casa de jogo, é o... A gente ia pra jogar videogame. Aduken! É, a... Choriuken! Então, esse cara daí sumiu, apareceu lá na esquina, depois de um tempo, e me convidou uma, duas, na terceira vez eu tava com esse sentimento, pô, fim de ano, pá, eu... Ah, cara, eu vou lá com esse cara lá, que passou de fuscão branco, me pegou lá e me levou na igreja. Daí eu cheguei lá, trombei um outro amigo meu, que era de uma outra quebrada, tava lá. Na igreja? Na igreja, ele tava lá. Esse cara que também, ele era do outro bairro, assim, eu não fazia um tempo que eu não via ele. Ele tava lá, e daí eu encontrei o outro que já me entrombou na porta da igreja, assim, também. Ô, cara, daí? Ô, o pastor quer montar uma banda de rap, um grupo de rap. Primeiro dia? No primeiro dia. Mas, peraí, o mesmo mano que chamou você, chamou os outros mano também? Não, não, não. Ah, mas ele já tava... Por outros meios, eles chegaram lá. Mas o que que chamou a atenção? É porque eu cheguei no dia, pá, com uma camiseta do Racionais, daquela que vendia aqui na 25, aqui, preto tipo A, a branquinha, pá, Racionais na frente. Sim, sim. E atrás, preto tipo A. Preto tipo A. Eu cheguei, pô, com essa... Era do Sobrevivendo? Essa música. Eu cheguei com essa peita, pá, lá na igreja, tal, isso, aquilo, e eles... Já pra levar uma. Eles viram que eu era do rap, pá, isso, aquilo, o cara viu, o outro parceiro viu que eu era do rap e falou, ô, cara, pá, o pastor quer montar uma banda de rap, tu curte rap, pá, daí eu gosto de rap. Daí ele, pô, da hora, blá, 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 nós vamos fazer um grupo assim aqui na igreja, tal, o pastor tá dando uma força, vai comprar umas técnicas, tal. Ô, pastor... É, o pastor representou, representou. Qual o nome do pastor? Pastor Jeves. Jeves? É. Salve, pastor Jeves. Ô, pastor, comprar umas técnicas tem que ter respeito. É, não é?